Olá Umbanda, muito bom dia, meu nome é Renato Tchalian, bom dia, eu sou Silvana e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Hoje a gente vai fazer um programinha um pouco diferente, mais focado, mais curto e a gente vai falar sobre geração de valor. O que você, meu irmão, minha irmã, está fazendo de diferente para que a sua vida seja diferente? Vamos entrar no assunto. Nessa correria do dia a dia, a gente entra em piloto automático, a gente levanta, vai trabalhar, volta do trabalho, janta, toma banho, vai dormir, reclama do trânsito, muito pouco tempo para os nossos filhos, a gente reclama do nosso emprego, a gente reclama que o time nosso não ganhou, a gente reclama que o nosso carro é velho, a gente reclama de tudo. E o que a gente faz de diferente para que isso seja diferente? Começa, meu irmão, a mudar o teu pensamento, a tua forma de enxergar o mundo. Começa quando você levantar, agradecendo ao Pai, elevando os teus pensamentos e agradecendo a oportunidade de ter mais aquele dia para fazer diferente, para escrever mais uma página da tua história. Agradece ao Pai por ter saúde, por ter uma família linda, por quem você tem que zelar. Su? É isso mesmo. E vai atrás daquilo que você quer. Então, quer seja no campo pessoal, profissional, então, assim, ao invés de ficar reclamando do seu emprego, porque, lógico, todo mundo precisa trabalhar, né? Mas, assim, a gente não pode se acomodar e falar, ah, onde eu estou é ruim mesmo, então, que se dane, eu tenho que aprender a conviver com isso. Não, vai atrás, vai, procura outro, ou veja o que você pode fazer para melhorar. Se você tem que estudar, então, volte a estudar, né? E assim vai. Faça diferente. É muito fácil, meu irmão, minha irmã, sentar no banquinho do coitado e sofrer, como se a culpa fosse de outra pessoa e não sua. Faça diferente, batalhe. É o estudo que você precisa para mudar de emprego, fazer uma coisa que você goste, que, às vezes, não tem nada a ver com o que você faz hoje? Vá atrás. Não tenha medo. Não chegue lá na frente, arrependido do que você não fez. Não faça isso. Está na tua mão a mudança. Está na tua mão o enxergar diferente. E lembrando que ninguém veio nessa vida a lazer, né? Então, a gente veio para cá para aprender, para cair, levantar, e é assim que funciona. Deus não mandou ninguém para cá para ser infeliz. Sim. Deus quer a tua felicidade. A felicidade sempre conspira ao nosso favor. É que, muitas vezes, a gente fica tão perdido em meio aos nossos problemas, que a gente não consegue enxergar qual caminho seguir. A gente não tem, às vezes, um norte. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Você vai para a frente, vai para trás. Você fica perdido. E, muitas vezes, quando você vai no terreiro nessa hora, que você vai pedir uma ajuda, na sua cabeça, muitas vezes, o guia tem que mostrar para você e apontar qual que é a direção. Ele te mostra. Seja de uma forma implícita, muitas vezes. Cabe a você enxergar. Ele te dá as ferramentas para você enxergar. Irmão, seja feliz. Gere valor. Você feliz. Usa a sua volta, ficam felizes. Você feliz. Você modifica o seu mundo e o mundo dos teus. Faça isso. Elogie. Fale bem. Mude a tua forma de pensar. Está na tua mão. Isso mesmo. Seja otimista. Pensamento positivo. E se afaste das pessoas negativas. Elas não te agregam nada. Pelo contrário. Só te põe para baixo. Geração de Valor 1. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, dá um like. Deixa nos comentários o que você achou. Se gostou, a gente deve continuar fazendo vídeos com esse tema. Que tem a ver muito com a espiritualidade, mas não focado somente na Umbanda. Meus irmãos, meu muito obrigado. Meu axé, meu saravá. Meu saravá.